Fala classe, vamos lá ir para o áudio avançado, vamos nessa parte, acho que uma das partes mais difíceis é a parte de criação de ritmo mesmo, e o ritmo que dá o balanço, que dá o teu personagem, aquela coisa frenética, uma coisa de aventura, é essa coisa do ritmo, uma coisa mais lenta, uma coisa, então é isso que dá, então é muito importante te pegar isso, tá? Na aula passada, deixa eu abrir aqui o FL, pegar aqui a minha lupa da visibilidade, na aula passada a gente aprendeu, abriu aqui, essa parte do Channel Rack, vocês lembram disso aqui, a gente aprendeu também o metrônomo, o que é BPM, batidas por minuto, o metrônomo ligado, a gente vai trabalhar isso, ótimo, aqui ó, fechar aqui tudo, eu lembro que eu gosto, sempre que eu falo pra vocês aqui, ó, eu gosto muito de começar com aqui, ó, File, New Front Template, ó, Minimal aqui, ó, Empty, vazio, vazio, certo? E a gente tem três, né, três caras, o Channel Rack, então aqui é o Mixer, e outro carinha que eu gosto muito de trabalhar, que é o Playlist Arrangement, então eles estão aqui, ó, ó, apertando aqui, Mixer, ó, o Mixer, calma que a gente vai chegar lá, Channel Rack tá aqui, ó, esse é o Channel Rack, e esse aqui, ó, o Arrangement, então a gente vai trabalhar um pouquinho com Arrangement, pra vocês entenderem, tá? Eu vou criar uma batida, cria a batida que eu quiser, se eu quiser criar rock, criar rap, criar hip-hop, posso até criar duas rapidinhas, né, e aí eu vou ensinar pra vocês os atalhos, todas essas partes, isso aí, simbora, gente, ó, então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou mudar o BPM aqui, ó, isso aqui tá muito, ó, eu vou pôr pra 125, tá? Você vem aqui em cima, aqui do mouse, ó, tem um botão, aparece uma flechinha, sobe, desce, e você, opa, e você vem aqui, ó, ok, vamos ver aqui, ó, como é que tá agora, fechou, e na aula passada, eu lembro que a gente criou através daqui do Arrangement, né, vamos clicar nele aqui, ó, tá aqui, ó, aqui, ó, perdão, do Channel Rack, Channel Rack, vou fazer uma confusão aqui com vocês, Channel Rack, Channel Rack, Channel Rack, então, aqui a gente, ó, eu lembro que a gente pegou Packs, né, aqui, ó, no meu Packs, abriu a caixinha, Drum, ó, é sempre legal você estar bem organizado com isso aqui, ó, deixou aberto, usou, ó, porque se você ficar deixando aberto, vai ficar essa loucura isso aqui, ó, então usa a caixinha aqui, que tá aberto, você fecha, ó, 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 Packs, então, Drums, né, e lembro que foi o Kick que a gente usou aqui, ó, pode ser aqui, ó, tá vendo, ó, coloquei aqui, joguei, ó, no Channel Rack, e aqui a gente foi, ó, só que aqui é o seguinte, tem que estar em Patch, ó, pega uma caixa, que é Snare, vocês lembram que é Snare, né, deixa eu ajudar pra aqui, ó, deixa eu ajudar pra aqui, ó, 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 já criei, mano, posso pôr um, bate um boom no contra, né, tudo bem, New, Front Template, ó, vamos lá, File, New, Front Template, Empty, ele tá perguntando, quer salvar o que você fez aqui? Não, não quero salvar, obrigado, ele tá aqui os três caras que eu gosto, tá, Channel Rack, e aqui, ó, e vamos então aqui, ó, do jeito que tá, ó, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, no Arrangement, então tá aqui, ó, vai ficar só ele, eu quero pegar aqui, ó, vamos na caixinha no Packs, certo, Packs, mudar aqui pra 125, 125, vamos pro Drums, kick, aí, ó, e vou arrastar ele, ó, já pro Arrangement, opa, agora ele apareceu, num formato que vocês já conhecem, no formato de Wave, que são as ondinhas, mas, eu joguei ele aqui, ele já aparece, já no Channel Rack, ele tá aqui, ó, automaticamente, automaticamente, ele vem pra cá, então, vamos brincar aqui, ó, é o seguinte, ó o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, posso puxar ele, ó, ele vai andando, linha por linha aqui, ó, cada linhazinha dessa, é um clique, ó, deixa eu apertar aqui, ó, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, então, vem aqui, ó, só pegar o negócio, ó, pra eu dobrar esse bumbo, pra eu dobrar o bumbo, é Shift, pra cima, ó, dobrou, dobrou, aí você vai falar, pô, Matiski, aqui, mas, ó, Matiski não tá aparecendo, o, 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 o meu bumbo, ele não tá, não tá vindo, meu bumbo aqui, né, por que que, eu tô apertando play aqui, ó, não tá, não tá, porque ele tem que tá em som, agora, aqui, ó, tá, vou apagar tudo, botão, botão direito do mouse, ó, apago, certo, botão direito, outra forma, outra forma, eu não preciso ficar segurando o Shift, pra puxar também aqui, ó, certo, eu uso muito isso, ó, o Shift eu gosto muito, ó, voltou, eu posso, ó, pegar aqui, ó, eu posso pegar o pincelzinho, pincel selecionado, vem, ó, ó, ele joga em cima, ele repara que tá em cima do metrônomo, ó, ó, o metrônomo, ó, tirar o metrônomo, ó, com o metrônomo, ó, então, vamos lá, vou ligar o metrônomo aqui, ó, posso pegar um outro kick aqui, ó, esse 29 aqui, peguei, ó, como muda a onda dele, ó, a diferença de um pra outro, repara, que, se eu apertar, o Channel Rack, eu tenho aquele, aquele, ó, é que a gente usou, e ele é o meio e o outro aqui, ó, ok, tá, então, vamos lá, ó, vem pra cá, vamos lá, então, vamos pôr na batida isso aqui, ah, tá, eu vou explicar isso com calma aqui, peraí, ah, vamos lá, se eu segurar o Command, Command ou Control, e pegar o Scroll, ó, eu vou ter, vou ganhar isso aqui, ó, ó, ele me dá Zoom, Alt, Scroll do mouse, Zoom pra baixo, Control, ó, até a gente ter esse, tudo bem, ok, gente, então, tá aqui, ó, eu tenho o Zoom também aqui, eu posso apertar aqui, ó, Zoom Alt, ó, vai ver, ó, Quick Zoom, né, Quick Zoom, mas eu gosto, apertei Command Alt, ó, ó, tô fechando tudo, ó, né, então, essa parte do Zoom é importante, tá, Ctrl, Scroll, e Alt, Scroll, tá, então, eu vou pegar aqui, ó, aqui em cima, tá, ó, em cima do, da batida aqui, ó, você vê que eu tenho que jogar bem em cima da linha aqui, ó, aí, parece o, parece, I used to, na, 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 vou jogando, 3, 4, 1, e vambora aqui, ó, em cima da, o que eu posso fazer agora, aqui, ó, repara, ó, ó, o desenho, ele vai fazer o loop, ó, tudo bem? Ele vai fazer o loop, só que eu posso selecionar tudo, eu tenho a ferramenta de seleção, que é essa, que eu seleciono, certo? E se vocês lembram, se eu pegar o alt, né, ó, seleção, vou pegar a ferramenta, que é o lapisinho de novo, aqui, que é a nossa mãozinha, e se eu apertar, ó, o, o, o shift, né, ele, ele copia o que eu faço, aqui, vou pôr no tempo, ou, eu pego o comand, ó, comand, comand e o, o lápis, aqui, é melhor do que isso aqui, ó, comand e lápis, eu venho, shift, ele vai duplicar, ó, ó, então vem de novo, comand, arrasto, shift, ó, comand, você lembra do exercício da borboleta, lá, que a gente fez? Então vem aqui, ó, esse é só o bumbó, shift, ó, ó, e aqui a gente vai aumentando o nosso tempo, quantos segundos a gente está aqui? Quantos segundos? Você lembra se eu pegar aqui, ó, é, e vou apagar tudo aqui, ó, botão direito, mata tudo aqui, vou abrir, vou abrir, aqui, control, quero abrir, vertical, não encho o Y, ó, eu vou aqui, ó, lapisinho, eu vou dobrar mais aqui, seguro shift, eu posso pegar um bumbo desse, e deixar, aqui, ó, eu posso, só um bumbo aqui, shift, ó, peguei um, colocar aqui, eu posso colocar aqui, se quiser aqui, ó, ou aqui embaixo, qualquer canto aqui, só para vocês entenderem aqui, depois eu posso subir, ó, ó, eu posso, colocar aqui, ó, aqui, posso ir criando outros, ó, mais juntinho, bem juntinho, ó, agora, mais juntinho ainda, ó, posso pegar esses caras com o command, ó, e criar, ó, vai fazer uma, vai fazer um, um drop, ó, ó, posso pegar isso aqui de novo, shift, juntar e colocar aqui, ó, matar aqui, ó, esse aqui ficou perfeito, posso tirar esse cara aqui de cima, e deixar aqui, ó, então, vocês viram, vocês viram, a gente vai brincando, coloquei no tempo, ó, ó, eu posso aqui, tem que selecionar aqui, ó, vou matar esse aqui, eu posso encaixar aqui, ó, se você quiser subir aqui, ó, encaixei aqui, ó, também, tá ficando meio aqui, ó, posso, se quiser, ó, pegar aqui, shift de novo, pode deixar na parte de baixo também, ó, não, se eu desorganizar aqui, comand Z, comand Z, comand Z, comand Z, a gente aqui, ó, bem aqui em cima, a gente tem aqui, ó, essa parte aqui, a gente pode, clicou nela aqui, ó, perdão, botão direito, botão direito, tem que ser botão direito, botão direito, botão direito, a gente volta tudo o que a gente fez aqui, ó, a gente tem a parte de histórico, ó, então, ó, ele vai mostrando pra mim aqui, ó, né, ctrl Z, comand Z, ó, ele vai voltando aqui, ó, vou pôr aqui, aqui, ó, então, você vai criando a tua batida do jeito que você quer, lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, voltou lá, né, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, aqui, ó, já tá aqui, shift, segura, ah, você quer andar aqui, ó, colocou aqui, ó, a mãozinha onde você vai, ele vai, ó, ó, é aqui que ele vai, ó, ou você pode pegar aqui em cima, aqui também, andando com scroll, ó, então já tá praticamente feito uma batida, né, ó, vou apagar tudo isso aqui, ó, vou vir com o botão aqui, ó, em cima da, do pincel, botão esquerdo, ó, 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 o que o esquerdo faz, que legal, né, selecionar, pego aqui, command, control, e vou puxando aqui, opa, seguro shift, vem pra cá, tá, vamos colocar aqui, ó, vamos no pex, pex, minha caixinha tá aqui, ó, não vou usar mais kick, tchau, não vou usar kick, eu vou usar aqui, ó, eu, tem uma coisa que chama claps, claps, que é palma da mão, ó, tá, não é snare, claps, então vamos pegar aqui, achar o claps aqui, vamos lá, na parte de drums, kicks não vou usar mais, ó, vamos achar claps, 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 eu acredito que ele vai estar dentro de, deixa eu ver, claps, 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 claps aqui, ó, ó, jogar pra dentro aqui, ó, repara de novo aqui, ó, se eu abrir aqui, ó, ele entrou aqui, ó, então a gente tem aquele primeiro, tal, 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 ele vai entrando, então vamos jogar aqui, ó, eu quero fazer aquelas batidas que nem do Alok, ó, o clap ele não começa aqui, ele vai me dar pra fazer o balanço, ó, pá, ó, aqui, ó, tem que ser tum, em cima desse segundo bumball, tum, pá, aqui, ó, seguro shift, puxo pra cá, pá, tum, pá, ó, 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 que louco, enquanto tá tomando formato, ó, pá, tum, pá, tum, pá, né, seleciono, comand, ó, seleciono todos, ó, que louco, e puxo, shift, olha que bárbaro, gente, comand pra abrir aqui, ó, tum, ó, aí não tem mais não, ó, posso pegar aqui, ó, em cima aqui, ó, posso pegar a trempe de baixo, toda aqui, ó, tudo junto, comand, é, shift, duplica tudo, ó, só que tá faltando aqui, né, então vamos pegar aqui, ó, ó, em cima do bumba, agora assim, ó, só que, tá muito quadradinho, né, pra ficar uma coisa, do que ficar só esse, mas já tá, já é ritmo, já é dançante, ó, ó, então se eu quero isso aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, vamos abrir aqui, o bumba aqui, ó, e vou, ó, a mãozinha aqui, ó, tutum, tum, tum, ó, vou pôr mais um aqui, mais um, aqui, ó, então eu posso, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, aqui eu posso pôr um, tum, 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 seleciona ele aqui, ó, com o botão esquerdo, né, e shiftzinho aqui, ó, aí você vem e brinca, pode pôr, aí você vai criando o ritmo, um, dois, um, dois, um, vai aqui, um, dois, se você não gostou, meu, você, tchau, aqui, lima ele, ó, na parte aqui, ó, e aí vamos pegar os agudos aqui, pecs, uma parte, hi-hat, lembra que hi-hat é o chimbal, que eu te expliquei pra vocês, mostrei que a, que a hi-hat, ó, que eu achei um whooping bonito, bonito nenhum que você falar aqui agora, mas tem um monte, que seja isso, vai, então aqui, ó, tem que ser logo aqui, ó, deixa eu ver, aí, 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 vou dar shift nele, aqui, ó, shift, só achar o, aqui, pode ser, segura shift, então a gente vai criando, ó, você fala, pô, ah, não gostei desse aqui, não gostei desse, 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 desse chimbal aqui, então vem pra cá, ó, vai jogar outro nele aqui, ó, já mudou tudo aqui, ó, já mudou tudo aqui, você vai entendendo o desenho, você vê que, ó, bateu aqui, ó, o kick bateu primeiro, o kick clap bateram junto, né, e aqui o hi-hat, aqui o open, né, aqui o hi-hat, ele já veio, ele veio um pouquinho antes, ó, a mesma coisa, ó, e aí você pode, ó, tô segurando o command, command, e eu posso, opa, command, ó, command, command e arrasto com o mouse, ele me, ó, fiz besteira, já, não ficou no andamento, agora sim, se quiser puxar mais um pouquinho, aqui, vamos lá, segurei shift, vamos ver se deu certo, não, 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 agora vai, e esse cara aqui tá sobrando, certo, peguei aqui, lapisinho, lembra o lapisinho aqui, ó, segura o command, ó, seleciono tudo, shift, ó, ó, posso pegar aqui, só o clap aqui, se quiser, ó, aqui, olha que legal, a mãozinha aqui em cima, bota aqui, ó, aí sim, ó, posso aumentar, aqui, ó, no outro aqui também, ó, tá criando padrão, posso colocar aqui, ó, posso colocar aqui, ó, aumentar mais aqui, ó, posso pegar essa tripzinha aqui, ó, ó, isso que é legal, a gente tá podendo ver, aqui que a gente tá criando, aqui, ó, fiz uma virada, ó, tá, por enquanto a gente vai ver isso aqui, só, eu venho aqui, volume do clap, ó, posso continuar, aí você vai, você vai brincando com o que você quiser, aí ele voltou lá pro, aqui, eu posso fazer uma brincadeira aqui, fazer um drop, e vamos embora pro, e aí vai, mesma coisa, e aí, mesma coisa, e aí, tal, ó, e aí, e aí, Voltou pro loop Gente A aula de hoje, presta atenção Isso parece, é bestinha Pelo contrário, isso é muito importante Essa coisa de ritmo, tá Então veja quantas coisas vocês aprenderam Eu quero que vocês peguem essa coisa do zoom Comand, ó Alt Isso aqui, ó Porque depois disso aqui, quando a gente vai criar Quantos canais tem isso aqui, tá Então, a gente já conheceu outro cara Que é o Arrangement, tá Importante, precisa estar em som Pra ele funcionar Ele em pattern não vai funcionar Patter ele vai funcionar Lembra que é só aqui, ó Se eu criar aqui, ó É um outro jeito de criar bateria Esse é um novo jeito que eu tô mostrando pra vocês Que é visual A gente vai ver as ondas Trabalhando as ondas, tá Então é importante É importante que vocês peguem bem a manha disso aí Pra gente poder criar Né, ficar livre A gente poder ser livre Pra gente poder criar as nossas bases Criar o que a gente quiser Em cima Dos nossos personagens E das nossas Das nossas criações de De animação Tá O que eu vou fazer aqui, gente Tá feito aqui, ó Deixa eu ver Quantos segundos deu isso aqui, ó Com a mãozinha aqui, ó Mãozinha importante, ó Ótimo Esse aqui deu mais Quase Dez minutos de beat Ah, não, não, não Deu Fechou? Deu 30 segundos aqui, ó 29 segundos aqui Você muda pra Aqui, ó Os compasso Compasso 12 Que seria Major, Major 12 E tal E aqui Clicou uma vez aqui São segundos, tá Então é o seguinte, gente, ó Quero salvar isso aqui, ó Salvou? Salvar? File Sejas Acho que o de vocês Não vai conseguir salvar por enquanto Porque ainda não é a versão E vou escrever aqui, ó Batida Aula 3 Área de trabalho Salvou, tá? Ele vai ganhar aqui, ó Batida Aula 3 Ele ganha isso aqui Fica salvo O que a gente fez, tá? E pra exportar isso File Export Ó File Export Wave Ou MP3 MP3 Batida Aula 3 Start Ele vai lá Ele vai lá E já tá criado aqui Pra gente colocar Num personagem Você não vai ter dor de cabeça Nenhuma em YouTube Porque isso eu tenho dor de cabeça A vida inteira Então é muito bacana Às vezes eu tô fazendo uma Eu preciso fazer uma Um desfile de moda Porque eu tô gravando uma loja Eu preciso de uma batidinha Uma batidinha pra dar ritmo Mas se eu pegar uma batida de outro Vai me dar besteira Entendeu? Então eu prefiro ficar com Com as coisas que eu faço Pra não ter dor de cabeça Eu quero dinheiro pra mim Eu não quero pagar dinheiro Direito autoral Pra um cara que vai fazer isso aí Exatamente isso O cara vai fazer Ele vai ganhar o direito pra ele Então a gente Vamos ser espertos E vamos ganhar pra gente, tá? Aqui, ó Tá aqui, ó Deu 30 segundinhos Ok, gente Aula simples Mais completa Aula importante Qualquer dúvida Vocês sabem onde me encontrar Vocês tem meu WhatsApp pessoal Vocês tem aonde falar comigo Falo pessoalmente com o aluno O que precisar Vocês podem contar comigo, tá? Gente Um beijo E vão pra cima disso Por favor Isso é importantíssimo Confio em vocês Beijo, beijo, beijo Tchau